Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje vamos fazer um vídeo de Gartic Estamos jogando aqui como uma festa no party pra ver se vocês jogam comigo e vamos lá, eu falei pra todo mundo que tentar jogar aqui comigo pra colocar o 88 no final do nome pra eu saber que vocês estão jogando aqui comigo então vamos ver se alguém vai entrar vamos ver, vamos ver vamos ver se tem alguém aqui será que vai vir algum inscrito? será? será que tem alguém aqui? será que eu tô jogando com inscrito, gente? vou lá, tô de volta não, 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 não vamos e aí e aí será que tem alguém jogando comigo? será que eu estou jogando com os inscritos? será não tô vendo ninguém ainda eu acho que não tá indo por favor por favor será que alguém me conhece? acho que não meu Deus, ali comendo H e o YouTube oh, tem um grandão lá tem um grandão o Enderman ah, o Enderman tem um grande de você vamos 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 e aí e aí ninguém 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 não tô sozinha por favor que até meus amiguinhos acho que não tá indo hein bola 8 venha pra mim bola 8 venha você também olha aquele gigante gente gente tem um gigante lá tem um gigante vem aqui o Lala o Lala será que tem alguém aqui? será que alguém me conhece? não acho que não ninguém ninguém tá travando um pouquinho deixa eu ver se eu tô gravandinho deixa eu ter certeza deixa eu ter certeza tô gravando sim copiar jogar jogar e aí e aí tá era pra estar aqui tá bom volta 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 joga dog pica 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 e aí e aí tem alguém tem alguém aqui comigo ou não ou não 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 sem cadar eu ia ter até oito aaaah quem me comeu alguém me comeu aqui ou comi alguém ou tem um grandão lá vamos sair de perto ó a guy e o youtube tá lá ó não não Marcelo por favor por favor me like Marcelo Pikachu Pikachu vem aqui não 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 bala bala oito bala oito bala oitadinha no cantinho não 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 deixa eu vir aqui vamos fugir vamos fugir cadê meus amiguinhos vem vem aqui joga joga gatti comigo a gário comigo essa musiquinha chata pra caraca né por que que eu estou aqui cantando cantando come você meu amiguinhos cadê cadê me ajudem pão ela que é pão ela que é pão 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 Vamos Ah, W time Cadê? Que horror Ah, que lindo Que lindo Que lindo Alguém jogando comigo, não Meu, é meu Vem, vem aqui, vem Vem, vamos ficar juntos Vamos ficar juntos Ah, vamos Vamos ficar juntos Vem, vem, vem pra cá Fica junto comigo Tem gente, eu dei o nome certo Ai, que lindo Eu tô aqui Vamos Cadê ela? Cadê ela? Ela me achou Ela me achou, olha ele Não, pega ela só pertinho Ué Que que é isso? Dá pra escrever? Como escreve? Alguém, será que saiu ali? Um Vamos Vamos, bolota Não, não, não Quase Alpaca 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 Oh, 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 oh Não quero comer Não quero Peguei 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 Muito obrigada Olha Me ajudando Ele Quem é você que está me ajudando? Amo você Ó, vamos lá Não, não, não Não me coma Não me coma Não me coma Olha eu aqui Olha eu, Bru Olha eu, Bru 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 Entendeu? Saiu Não, não, não Bru Comeu a Bru Achei a Bru Mosquitão Ah Que sacanagem Alguém me deu Olha, não Lucas, não Lucas, não Não quero pão, não Não quero pão, não Não me deixe viver Me deixe viver Vamos para cá Vamos Gente, eu estou chegando com você A bolatona dela Vamos lá Bolatinha dela Bolatinha Vamos cantar, gente Bolatinha da Renata Já estou jogando com vocês Estou comendo meus amiguinhos Têm menos inscritos Cadê? Cadê? Aqui 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 Vamos comer Opa, tem gente ali Iei Iei Ih, tem um grandão ali Vamos descer Vamos descer Vamos descer rápido Vamos descer rápido Vamos descer rápido E olha a velocidade Tandam 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 A velocidade da luz apagada Não, H YouTube Não, por favor Por favor Por favor Por favor Vamos lá Hello 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 Baby Tarara 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 Tandam Vamos, 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 vamos jogar Opa, que eu acho que eu vi meu nome ali O que é isso que eu vi? Não sei Morreu a pessoinha Vou comer ou ele Ah, que sacanagem Que sacanagem Não gosto de você mesmo Não liga Tá, não gosto mesmo Saiba disso Saiba disso Vocês jogando comigo Vocês jogando comigo Vocês jogando comigo Porta dos fundos Vou comer você Porta dos fundos Pão de batata Opa, 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 opa Vamos pra cá Vamos pra cá, gente Vamos Gente, tá difícil Tá difícil Ó Gustavo Bears Vou comer ele Vou comer ele Ó Peguei 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 Não, não coma Cala a boca, alarme Só mais um pouquinho Só até a gente morrer Só até a gente morrer Que vai ser rápido A gente tá vivo Tamo vivo Tamo vivo Tamo vivo Não, não, não Não Gente Sem caderno 88 Oi 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 Tá me ajudando Não, não Larga a minha bolotinha Larga a minha bolotinha Ah, não Ele comeu Meu amiguinho Minha amiguinha Ah Vai dar briga Ah Que eu fiquei Pé da vida Opaca Vem aqui Opaca Puta que pariu Tem uma mira muito boa Vocês já viram isso, né Que triste Que triste Pensei que jogando com vocês Ficaríamos bolotões Mas viramos bolotinhas ainda Vocês são muito melhores do que eu Vocês são muito melhores Era melhor eu alimentar vocês, né Ó Ó Ó Ó Ó Você só vive uma vez YOLO Travesti gay Ué Opa H YouTube Por favor Me deixe Ó Ferrou 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 Escondidinha Escondidinha Ó Tá preso Aqui Ah Vamos sair de fininho Ah Eu tô procurando Os 88 Cadê os 88 Pessoal Cadê Pessoal Os 88 Bru Bru 88 Bru Pega lá Pega Bru Aê Bru Vamos procurar Os 88 88 Pai do Yuri Que legal Lucas Para Bru Eu vou acabar comendo você Sem querer Calma Bru Calma Bru Você vai morrer Não Bru Senão você morre Bru 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 Para Para não Não Ou não Ah não dá pra comer Que bom Oh Não Gente Junito Comi todo mundo Não Comi todo mundo Comi também Comi 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 Boa Receita federal Receita federal Estou indo para você Receita Federal Cadê O que que tá acontecendo Por que que eu tô Aqui eu quero ir pra cá Pão 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 Ela quer pão Não entendi Nada Pão de mel Tanto pão aqui Então me dá até vontade De comer pão mesmo Como é você? Não Não Agário Face 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 Punch Cadê? Acho que aqui acaba Né? Sim Cadê? 8 de 8 Achei Me achou Não Não Gente Não morri João 8 de 8 João João Sou eu Não me Ah Vocês estão me alimentando Eu não vou Vocês são maravilhosas Vou comer Vou comer todo mundo Vou comer Vou comer todo mundo Comi 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 Oh não Filhotinhos Filhotinhos de mim Não 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 Renilo Renilo Oh Peguei Peguei É gente Mata todo mundo Encontrei vocês Olha Não sei o que é 88 ali Oh Achamos 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 Aqui Aqui Eu ajudo Vem aqui Vem 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 aqui Aqui Não consigo nem ver o nome Eu não acredito que ele está tão grande Vocês Será que a gente já está Não Não estamos Não estamos Dá para Dá para Não Ainda não Ou não Ou não Ou não Vamos ali para o canto Vamos para o canto Vamos 1400 Bolota 38 Bolota 38 Eu estou no training Estamos no training Gente Ah Comeu meu amigo Não Pega aqui Não pegamos Não pegamos Ferrou 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 BR Ajuda Vamos aqui Vamos aqui 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 Tia do Yuri Vem Tia do Yuri Tem uns grandes vindo aqui Para baixo Vamos Estou me transferindo Estou me transferindo Opa 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 Aqui 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 Isso Vamos Vamos Vou pegar a porta dos fundos A gente vai crescer A gente vai crescer A gente vai crescer Não Preciso crescer Preciso crescer Preciso crescer Vou comer ele Não Não dá Não Ferrou 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 A porta dos fundos vai me comer Não vai passar Me comeu um pedacinho Não 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 Meus filhotinhos todos Eu espero Eu espero que Eu espero que vocês tenham gostado Se você quiser jogar Agora comigo Das próximas vezes É só me seguir lá no twitter Que eu passo o código Para vocês Um beijo Amo vocês E até o próximo Tchau 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 Tchau